Música Pra acabar de novo Com minha madrugada Você terminou mas não consegue sair da minha vida E a cada língua tocada, porra e torre e caída E larga esse copo de cana e beija minha boca Não me larga mais Não me deixa mais E larga esse copo de cana e beija minha boca Não me larga mais Não me deixa mais E mostra como faz Música É pra tocar no paradão, paradão, paradão E você terminou mas não consegue sair da minha vida E a cada língua tocada, porra e torre e caída E larga esse copo de cana e beija minha boca Não me larga mais E larga esse copo de cana e beija minha boca Não me larga mais Não me deixa mais Não me deixa mais E mostra como faz Música Música Se é mais um buscador do meu fim Sacar de um cicatório não confunda não É pra tocar no paredão Sou doido que acabe, foca essa quarentena Pegar o meu carrinho, botar ele de quega Chamar os meus parceiros pra sair pra curtir Passar o mês inteiro só bebendo sem dormir Sou doido que acabe, foca essa quarentena Pegar o meu carrinho, botar ele de quega Chamar os meus parceiros pra sair pra curtir Passar o mês inteiro só bebendo sem dormir Olha que acaba, acaba, acaba a pandemia Eu não aguento mais, eu quero é putaria Acaba, acaba, acaba a quarentena Quero ver a nozinha fazer O tempo acentuou que acaba, acaba, acaba a pandemia Eu não aguento mais, eu quero é putaria Acaba, acaba, acaba a quarentena Quero ver a nozinha fazendo o tempo acentuou Alô, meu filho do Paredão São Jotô Paredão J.F. Paredão Cuba Todo dia acabe, faz essa quarentena Pegar o meu carrinho, botar ele de quega Chamar os meus parceiros pra sair pra curtir Passar o mês inteiro só bebendo sem dormir Todo dia acabe, logo essa quarentena Pegar o meu carrinho, botar ele de quega Chamar os meus parceiros pra sair pra curtir Passar o mês inteiro só bebendo sem dormir Olha que acaba, acaba, acaba a pandemia Eu não aguento mais, eu quero é putaria Acaba, acaba, acaba a quarentena Quero ver a nozinha fazer o seu dano Olha que acaba, acaba, acaba a pandemia Eu não aguento mais, eu quero é putaria Acaba, acaba, acaba a quarentena Quero ver a nozinha fazendo o seu dano O canal Playboy está no Jotô O Antônio do Grado, o Antônio do Henrique É pra tocar em Paredão O Jogos do Graçóis está no Jotô Pra que terminou? Se tu não aguenta, me vê solteiro Você sabe que eu, quando tô sozinho Caio do piseiro Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, me chamou as amigas Baixou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho Com o Paredão ligado de as carrafas de jim Só um stories, um storiesinho Quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim Foi só um stories, um storiesinho Com o Paredão ligado de as carrafas de jim Foi só um stories, um storiesinho Quando tu viu a novinha, bateu saudade de jim Chamei logo os amigos, me chamou as amigas Pra que terminou? Se tu não aguenta, me vê solteiro Você sabe que eu, quando tô sozinho Caio no piseiro Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, me chamou as amigas Baixou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho Com o Paredão ligado de as carrafas de jim Foi só um stories, um storiesinho Quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim Aí foi só um stories, um storiesinho Com o Paredão ligado de as carrafas de jim Foi só um stories, um storiesinho Quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim É pra tocar o coração E nega, até que eu gosto de você É no meu melhor esquema Nega, mas pera, deixa eu te dizer Tenho pequeno problema É que eu tô mal acostumado Com tanta mulher na vida E esse pega e não se afeta Não quero mais outra vida Ficaram a gente, ficam Mas namorada tá foda E logo agora que meu beijo tá na moda Ficaram a gente, ficam Mas namorada tá foda E logo agora que meu beijo tá na moda Ficaram a gente, ficam Mas namorada tá foda E logo agora que meu beijo tá na moda Ficaram a gente, ficam Mas namorada tá foda E logo agora que meu bem tá na bola, tá na bola Nega, até que eu gosto de você, é no meu melhor esquema Nega, mas pera ver se eu te dizer, tem um pequeno problema É que eu tô mal acostumado com tanta mulher na vida E esse pega e vem se apega, não quero mais outra vida E cara, a gente fica, mas namora tá foda E logo agora que meu bem tá na moda E cara, a gente fica, mas namora tá foda E logo agora que meu bem tá na moda E cara, a gente fica, mas namora tá foda E logo agora que meu bem tá na moda E cara, a gente fica, mas namora tá foda E logo agora que meu bem tá na hora Vem fazendo a posição, jogando assim Vai jogando o rabitão enquanto aperta o vini Melhor os amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Faz a ponte, olha o flash que eu tô gravando Você vai dar um pouquinho Faz a ponte, olha o flash que eu tô gravando Você vai dar um pouquinho Faz a ponte, olha o flash que eu tô gravando Você vai dar um pouquinho Faz a ponte, olha o flash que eu tô gravando Você vai dar um pouquinho Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai jogando o rabitão enquanto aperta o vini Melhor os amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Faz a ponte, olha o flash que eu tô gravando Você vai dar um pouquinho Você vai dar um pouquinho Faz a ponte, olha o flash que eu tô gravando Você vai dar um pouquinho Faz a ponte, olha o flash que eu tô gravando É que o que diz que eu já não sei o que eu sou Hoje é o que eu tô gravando Eu tô gravando E vem fazendo a vadiga Música E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender que tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que outro amor não vai achar tão fácil Assim que pouco tempo vai perder Volta pra mim Eu não te dou uma semana pra dizer que vem amar Eu não te dou nem um beijo E vai querer voltar Eu não te dou uma semana pra dizer que vem amar Eu não te dou nem um beijo E vai querer voltar nem um beijo E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender que tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que outro amor não vai achar tão fácil Assim que pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana pra dizer que vem amar Eu não te dou nem um beijo E vai querer voltar nem um beijo Eu não te dou uma semana pra dizer que vem amar Eu não te dou nem um beijo E vai querer voltar nem um beijo E vai querer voltar nem um beijo E vai querer voltar nem um beijo Eu não te dou 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 nem um beijo Chega o fim de semana, já convide a galera, hoje vai ter piseiro estilo baile de favela, pressão no paredão, grave toranto, cachaça, quengue, desmanteludo, piseiro, encontro tudo. Sou conhecido na farra como o rei do fudu, o rei da putaria, quem é, quem é, passa mês fora de casa e vai morar no cabaré, o rei da putaria, chegou, chegou pra virar lindu de dré e passa mês fazendo amor, o rei da putaria, quem é, quem é, sou o rei da bagaceira, do dinheiro e da mulher, essa minha profissão não tá dando, mas eu saio de casa com dinheiro e volto sem nenhum custão. Chega o fim de semana, já convide a galera, hoje vai ter piseiro estilo baile de favela, pressão no paredão, grave toranto, cachaça, quengue, desmanteludo, piseiro, encontro tudo. Chega o fim de semana, já convide a galera, hoje vai ter piseiro estilo baile de favela, pressão no paredão, grave toranto, cachaça, quengue, desmanteludo, piseiro, encontro tudo. Sou conhecido na barra, como o rei dos funhos, o rei da putaria, quem é, quem é, passa mês fora de casa e vai morar no cabaré, o rei da putaria, chegou, 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 pra virar lindu de dré e passa mês fazendo amor, o rei da putaria, quem é, quem é, sou o rei da bagaceira, do dinheiro e da mulher, essa minha profissão não tá dando, mas eu saio de casa com dinheiro e volto sem nenhum custão. Que é dessa vida que eu gosto e eu não posso deixar não. Música 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 Chegou o fim de semana e vai rolar cruzão Várias chucas descendo na frente do paredão Elas pagam de santinha mas adoram a sentada Toma gostosa, toma Toma tapa na cara Toma tapa na cara Toma tapa na cara Toma tapa na cara Vem fazer a posição Vem fazer a posição Toma tapa na cara Toma tapa na cara Toma tapa na cara Toma tapa na cara Vem fazer a posição Vem fazer a posição Toma超 Toma merece Sairfat Toma montagem Toma tapa na cara Toma tapa na cara Toma tapa na cara Vem fazer a posição Toma tapa na cara O meu filho, o meu filho, o meu filho, o meu filho Hoje é rádio, eu vou comigo Ásia, ásia Olha que eu moro na fazenda, ela lá na capital Sou filho de vaqueiro, na zona rural Seus pais são empresários, eles são bem sucedidos Por isso eu não quero ver você comigo E pra te conquistar, eu fui muito amelhado Fiz até faculdade, abandonei o caminho Quando eu te procurei, você não me diz mais Vou voltar pro sertão, onde eu não saio mais Eu posso até sofrer, eu posso até chorar Mas pelo seu amor, não vou mais me humilhar Eu cansei de sofrer, de te procurar Não dou mais o amor, pra quem só quis usar Eu posso até sofrer, eu posso até chorar Mas pelo seu amor, não vou mais me humilhar Eu cansei de sofrer, de te procurar Não dou mais o amor, pra quem só quis usar Olha que eu moro na fazenda, ela lá na capital Sou filho de vaqueiro, na zona rural Seus pais são empresários, eles são bem sucedidos Por isso eu não quero ver você comigo E pra te conquistar, eu fui muito amelhado Fiz até faculdade, abandonei o caminho Quando eu te procurei, você não me diz mais Vou voltar pro sertão, onde eu não saio mais Eu posso até sofrer, eu posso até chorar Mas pelo seu amor, não vou mais me humilhar Eu cansei de sofrer, de te procurar Não dou o meu amor, pra quem só quis usar Eu posso até sofrer, eu posso até chorar Mas pelo seu amor, não vou mais me humilhar Eu cansei de sofrer, de te procurar Não dou mais o meu amor, pra quem só quis usar Eu posso até sofrer, de te procurar Eu posso até sofrer, de te procurar É lá que infelizmente acontece É que a vida esquece, não tem pra quem estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz, só preciso de um fim Deixa eu te mostrar, não vou fazer Você sofrer E pra finalizar, desculpa, vou ter que dizer Se acabou, não era amor Não era, não era, não era, não era, nunca foi amor Se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor Eu posso até sofrer, de te procurar Mas infelizmente acontece É que a vida esquece, não tem pra quem estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz, só preciso de um fim Deixa eu te mostrar, não vou fazer Você sofrer E pra finalizar, desculpa, vou ter que dizer Se acabou, não era amor Não era, não era, não era, não era, nunca foi amor Se acabou, não era amor, não era amor Nunca foi amor Não era, não era, não era, não era, nunca foi amor Fica de quatro Não se apaixona, toma, toma Arrajada dos caras que não te amam Safada na cama, já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva quando eu levar tu pro quarto Vou descontar minha raiva, só tô gozando o caralho Seu gostoso Seu gostoso Seu gostoso Seu gostoso Seu gostoso, eu vou ser de fato na minha cama gritando bota, pedindo soco, botando tudo na caixa chota Seu gostoso 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Uou, eu te ensino falando de amor Uou, eu te quero A CIDADE NO BRASIL Tava eu e os amigos pensando em viajar Vamos para a Califórnia pra saber como era lá Encontrei uma amiga e comecei a perguntar Como era o sistema, ela começou a falar Tava eu e os amigos pensando em viajar Vamos para a Califórnia pra saber como era lá Encontrei uma amiga e comecei a perguntar Como era o sistema, ela começou a falar O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrastando um morro que eu te levo Faz ideia O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrastando um morro que eu te levo Tô louca de lança, chama porra Que minha bunda balança, tô louca de lança Chama assim ó, que minha bunda balança O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrastando um morro que eu te levo Fala, tô louca de lança, chama Que minha bunda balança, tô louca de lança Tava eu e uns amigos pensando em viajar Vamos para a Califórnia, saber como era lá Encontrei um amigo e comecei a perguntar Como era o sistema, ela começou a falar Tava eu e uns amigos pensando em viajar Vamos para a Califórnia, saber como era lá Encontrei um amigo e comecei a perguntar Como era o sistema, ela começou a falar O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pra Zitê O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pra Zitê Tô louca de lança? Chama porra Que me abusa balança, tô louca de lança Chama assim ó, que me abusa balança O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pra Zitê Tô louca de lança? Chama porra Que me abusa balança, tô louca de lança Assim ó, me arrasta, me arrasta no morro que eu te levo pra Zitê É pra tocar no paredão Mojão de vulgações, essa é sua meu garoto A novinha tá pedindo o tecladista vai lançar Solinho da sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho é bem maneiro, muito fácil de fazer Quando toca no paredão, tu vai ter que obedecer Novinha tá pedindo o tecladista vai mandar Solinho da sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho é bem maneiro, muito fácil de fazer Quando toca no paredão, tu vai ter que obedecer Solinho da sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho da sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho da sacanagem, quero ver tu requebrar Quando toca no paredão, a zorrinha vai dançar Solinho da sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho da sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho da sacanagem, quero ver tu requebrar Quando toca no paredão, a zorrinha vai dançar É pra tocar no paredão A novinha tá pedindo, o tecladista vai lançar Solinho tá sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho é bem maneiro, muito fácil de fazer Quando toca no paredão, tu vai ter que obedecer Solinho tá pedindo, o tecladista vai mandar Solinho tá sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho é bem maneiro, muito fácil de fazer Quando toca no paredão, tu vai ter que obedecer Solinho tá sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho tá sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho tá sacanagem, quero ver tu requebrar Quando toca no paredão, a novinha vai dançar Solinho tá sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho tá sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho tá sacanagem, quero ver tu requebrar Quando toca no paredão, a novinha vai dançar As gás, gás, gás Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu não ainda percebeu Vem quando eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem quando eu voltar pra você Volta comigo, bebê Faltar comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Faltar que tem nome, sou eu Meu coração ainda é meu Se tudo ainda percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tô com o canal do L.A., tamo junto do misturador Tô com o antonio do grave Louto da meu sonhinho Tô com o antonio do grave Tô com o antonio do grave Tô com o antonio do grave O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Eu digo, olha quem chegou, chegou botando pressão Uma parada nova pra tocar no faredão E chama todo mundo que vai começar a festa E todo mundo obedece Alexia mandar, todo mundo vai fazer Alexia mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha 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 Chama! Olha a pressão nos paredões O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha Eu digo, olha quem chegou, chegou botando pressão Uma parada nova pra tocar no faredão E chama todo mundo que vai começar a festa E todo mundo obedece O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Como se duas patas se riscassem, procurando pó São dois corações, disputando quem é o mais forte Primeiramente com as suas armas, já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada, sei que tá esperando um outro lugar Mas eu tô correndo com essa briga, hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva é me atacando e eu só com o peito ou troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas patas se riscassem, procurando pó São dois corações, disputando quem é o mais forte Você com raiva é me atacando e eu só com o peito ou troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas patas se riscassem, procurando pó São dois corações, disputando quem é o mais forte Eu só com raiva é me atacando e eu só com o peito ou troco Eu só com raiva é me atacando e eu só com o peito ou troco Eu só com raiva é me atacando e eu só com raiva é me atacando e eu só com o peito ou troco Eu só com raiva é me atacando e eu só com o peito ou troco Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Hoje diz que me ama só pra me iludir Abre a porta, tô chegando aí Tá foda, eu tão mereço Mas eu gosto, adoro Você me pisa, confia, me xinga Mas fico correndo atrás Aí eu somo por uma semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta o meu coração chama Mente pra mim, mente pra mim Mente pra mim, mente pra mim Hoje diz que me ama só pra me iludir Hoje diz que me ama só pra me iludir Abre a porta, tô chegando aí 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 Abre a porta, tô chegando aí